O homem foi identificado por aplicar golpes em motoristas por aplicativos. Quando ele foi rendido pela polícia, conseguiu fugir, já algemado, e pulou de um viaduto. Dá pra acreditar nisso? Jaqueline Mendonça mostra pra gente. E segundo informações das vítimas, esse é o carro em questão. O estelionatário colocava esse carro na internet, em sites, redes sociais, pra locar. Muitos motoristas de aplicativo entravam em contato com ele com interesse de alugar o carro para trabalhar. Daí eles pagavam uma quantidade, geralmente em torno de R$ 1.500,00, e pediam mais uma calção de R$ 1.500,00. Daí ele marcava com esse motorista para que eles pudessem se encontrar em um cartório, para poder passar tudo bonitinho para o papel, tudo documentado. Só que aí no caminho, o carro, que tem um rastreador, parava, do nada. E aí, o rapaz que estava no carro, não entendia o que estava acontecendo, ligava pra ele, ele fingia de desentendido. E aí, ele ia até o local, religava o carro e desaparecia, com o dinheiro da vítima e com o carro. Sumiu com o carro? Um mês. Um mês. Ligando, ligando, e ele falou... Nada? Nada. Ele falou que tinha fundido o motor, que queimou não sei o quê, e inventou mil coisas. E como é que o senhor percebeu que tinha caído um golpe? Olha aí, conversando com os amigos, né? Aí, foi falando... Encontrou outras vítimas? É, não. Aí, eu liguei um policial que atendeu. Ixi! Que era pra mim vir pra central de flagrante, que ele tinha sido preso. E aí, foi aonde que aconteceu tudo? É, onde aconteceu tudo. Olha pra você... Pois é, pra você... E dinheiro suado, viu? Ah, gente, imagina. O senhor é motorista? Não, eu tenho uma... Meu menino que ia ser. Eu tava alugando pra ele, né? Pro filho. É, a gente trabalha autônomo mesmo. Uma das vezes procurou a polícia militar. A polícia militar, de posto das informações que ela repassou pra nós, iniciou as diligências. Nós fomos até um local onde, supostamente, ele estaria novamente aplicando o golpe dessa falsa locação. Aí, nesse local, essa vítima, que identificou esse estelionatário, que inclusive já tem diversas passagens pela polícia, identificado, foi realizada a abordagem dele, foi verificado que, de fato, ele estava tentando novamente aplicar esse golpe. A equipe, então, deu voz de prisão pra ele e realizou o algemamento dele no local. Ô, capitão, a gente acabou de falar com uma pessoa que ligou pra ele e quem atendeu foi vocês. Então, foi no ato que essa vítima também ligou pra vocês. Mais uma na história também. Foi no ato que ligou pra nós. Inclusive, nós estimamos que tenha mais de 40 vítimas desse indivíduo aí. Nós achamos que ele praticava de dois a três golpes por dia na capital de Goiânia. E aí, depois, essas imagens caíram na internet, tá todo mundo querendo entender. Ele fugiu da viatura? Como foi isso? Já que ele é o seguinte, quando a nossa equipe chegou no local, foi realizado ali o procedimento previsto no nosso POP, que foi feito o algemamento dele, até pra própria segurança dele. Ele conseguiu se desvencilhar da nossa equipe e saiu correndo lá na, foi na Geo 080 com a perimetral, lá naquele viaduto. Aí ele, segundo ele, ele pulou lá embaixo porque ele estava com vergonha da família. E quantas famílias aqui envergonhadas, né? No mínimo perderam aí três mil reais de dinheiro de investimento familiar. Nisso ele não teve vergonha? É, infelizmente não, porque ele é quanto mais essa prática criminosa, né? Nós vimos aí que ele está andando até com a caminhonete do ano. Ele tem três veículos que ele realizava pra essas falsas locações, já tendo lesado diversas pessoas aí com esse golpe. Ele já tinha passagens? Ele tem 24 anos, né? Ele tem 24 anos, tem passagem por furto e tem quatro passagens pelo crime de estelionato. E aí E aí E aí